Então veja, agora falando sobre esse poder de transformação, transformação, mudar de um estado para outro estado, vamos trazer a figura, que é bem fácil de ser guardada na mente, a figura de uma lagarta que nasce de um pequeno óvulo, de uma borboleta colocada em uma pequena hortaliça lá no meio da horta, e dali vem um pequeno ser espinhoso, aquele espinho horrível que pode causar dano na sua pele, e vai rastejar no chão por um tempo indeterminado, num dado instante há um poder dentro dele, há um poder que está ali dentro, que não foi colocado nele, já estava dentro dele, ele vai se prender debaixo de um pequeno pedaço de pau, ele entra num poder de metamorfose, mudando de forma, aí vem a palavra metamorfose, mudando de forma, veja, o eleito mudará de forma, à medida que a palavra ali é pregada, e o Espírito Santo for operando, ele vai mudando de forma, mudando, 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 de glória em glória, até ser visto na imagem perfeita da palavra, porque está ali dentro o poder para transformar, porque foi necessária essa mensagem, porque ela vem como água sobre a semente eleita, porque há na semente poder para transformar, vê, porque a gente tem que ter coragem, de não ficar tendo uma igreja com bajulação e com política, mas sim com a verdade da palavra, tem que ter essa coragem, de pregar a palavra, e ter uma igreja, não presa a um homem, mas presa a palavra, porque não há nada mais poderoso para a semente eleita do que a palavra, veja, então o parágrafo 202, agora, o que é a transformação, rapidamente, como obtemos isso, o que faz a transformação, Deus faz isso através do Espírito da sua palavra, então há algo na palavra, porque a palavra é Deus, o germe de vida está ali dentro, foi colocado por Deus ali dentro, então ele começa a operar sobre a semente eleita, veja, ele transforma, ele planta a sua semente, lança seu Espírito sobre isto, e isso traz o produto, seu Espírito Santo transforma a semente palavra para ser vindicada de sua espécie, a espécie da semente que você é, mostra exatamente o que está em você, então, quando Deus mostra a Caim, o que é o certo, a reação de Caim ao que Deus disse, mostrou que semente ele tem, a nossa reação, na verdade, dessa mensagem, mostra que Espírito, que semente é em nosso coração, Caim capta a palavra, você captou a palavra, por quê? Havia uma semente eleita aí dentro, veja, você não pode esconder isso, seja o que for você interiormente, isso mostra o exterior, você simplesmente não pode evitar isso, você não pode fazer daquela árvore nada, a não ser o que ela é, então, quando o Espírito Santo começa a falar em Gênesis, a Arja, ele vai mudando, e vai falando a palavra, logo ele separa as águas, e quando ele separa as águas, a semente já estava debaixo da água, e então o sol começa a bater pela primeira vez ali, e traz para fora o que já estava na semente, porque Deus colocou uma lei dentro da semente, sim, veja, fazer daquela árvore nada a não ser o que ela é, isso será daquela maneira, o Espírito Santo transforma as sementes que estão dentro disso, não importa o tipo que a semente seja, isso transformará, se é o mal, isso trará o mal, meu Deus, isso é muito sério, isso é muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, muito sério, a água que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, veja, a água não transforma a semente, mas traz para fora o que já estava lá, né, a mesma mensagem, que transforma o eleito, também traz para fora o que não é eleito, porque o falso também é religioso, ele também vai para dentro da igreja, ele também ouvirá a palavra, ele também cantará, ele também vai adorar, mas passam-se os anos, e os resultados que mostra aquela vida, é que vai dizer que semente que era, você deve ser dramático, você não acha dramático? Eu acho isso muito dramático, nossa, porque lá no começo nós pensávamos que todo mundo que grita um profeta, já era eleito, passaram-se os anos, e a gente viu que não era bem assim, a mensagem produziu toda a classe de gente que você poderia imaginar, todo tipo de grupo que você poderia imaginar, diferentes doutrinas, porque o Espírito veio trazer para fora o que já estava lá dentro, por isso haverá uma igreja eleita, que viverá de cada palavra, que será transformada pela verdade da palavra, e haverá uma falsa igreja, que viverá da mesma mensagem, mas terá o que? vai trazer desamor, falta de amor, dividindo irmãos, separando os irmãos, conquistando, controlando, isso não é o Espírito Santo, então veja, a espécie de semente que você é, mostra exatamente o que está em você, você não pode esconder isso, você simplesmente não pode evitar isso, você não pode fazer daquela árvore nada, não ser o que ela é, isso será daquela maneira, o Espírito Santo transforma as sementes, que estão dentro disso, não importa o tipo que a semente seja, isso transformará, se é o mal, isso trará o mal, se é um hipócrita, isso trará um hipócrita, se é uma genuína palavra de Deus, isso trará um filho genuíno, ou filho de Deus, através do filtro do homem que pensa, e quando a semente chega, isso vem através daquilo, isso produz um filho e uma filha de Deus, certo dia, quando o mundo estava em caos, de trevas, agora ouça atentamente, porque não vamos, só um pouquinho mais, veja, certo dia, quando o mundo estava outra vez, em todos os tipos de religiões, lavando as mãos, lavando as panelas, usando mantos diferentes, e goros, e assim por diante, isso estava no meio de um caos total, o genuíno Israel de Deus, estava tão pervertido, das leis e estatutos de Deus, disse Jesus, vós, com vossas tradições, faz a palavra de Deus, de nenhum efeito, para o povo, por suas tradições, e olhe para esses sacerdotes, santos, eles o chamam, e Jesus disse, vós tenhas por pai o diabo, e fazeis suas obras, vem, isso é exatamente o que ele disse, agora, quando o mundo está nesse tipo de dificuldade, o Espírito de Deus moveu outra vez, sobre uma semente, que era predestinada, ele traduziu e transformou isso, Isaías 9,6, de sua promessa, ele, Deus, foi feito carne humana, para salvar aquela época do caos, quando o homem foi feito a imagem de Deus, aqui vem Deus, através do profeta, prevendo isso, agora recorde, a palavra, o profeta previu isso, exatamente o mesmo profeta, que viu Satanás, esses últimos dias, vem este programa educacional, e coisas que eles têm, programas religiosos, o mesmo profeta disse, em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade, e o seu principal está sobre, não terá fim, isso foi a palavra de Deus, o Espírito movia sobre aquela palavra, e ele se formou, no ventre de uma virgem, um homem, um filho nos nasceu, não criado, mas nasceu, Satanás tentou, e tentou outra vez, a vaporizar isto, e ele o levou lá em cima e disse, se tu és o que dizes ser, então faça, alguma dessa cura aqui para mim, mostra-me como tu podes fazer isso, transforme este pão, essas pedras em pão, vamos ter, vamos ver você dar um mergulho, porque a escritura diz, que tu farias isso, ver você esses demônios, religiosos hoje, que continuam a dizer aquela mesma coisa, se existe tal coisa como cura divina, aqui está o irmão fulano de tal, o irmão fulano de tal,